Não, eu queria... Não, não precisava que tenha que estar. É só votar, velho. Não é possível que tenha... Mano, agora eu quinto o da partida. É só votar. Ele é lentinho, ele é lentinho, gente. Ele é lentinho. Não aqueceu a lareira, né? É, não tem. É um frio, galera. É um frio, galera. É o fogão a lenha dele ainda não funciona, gente. Ô, ô, deixa eu aproveitar aqui, mano. Ô, Matheus e Pudim. Manda um salve pro Matheus aí, mano. Ele pediu um salve pra vocês.